Quem não pagou a fatura da energia elétrica há mais de 90 dias, você não pode mais ter a luz cortada. Isso desde que as suas contas atuais estejam em dia. Essa é uma determinação recente divulgada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, sobre isso eu vou chamar a repórter Vanessa Braz, que também está por dentro do assunto. E aí, Vanessa, é uma dor de cabeça a menos para quem estava com essa conta pendente há mais de 90 dias, né? Exatamente, Karine. Inclusive, o Procon Municipal, ele relembra a todos os cidadãos que existe aquela questão do pagador fiel. Então, às vezes, aquele consumidor, ele sempre paga a fatura em dia, mas por uma questão pontual. Às vezes, esqueceu de pagar aquela fatura e ela fica aí em aberto e continua pagando as outras. Então, por conta do atraso dessa fatura, que já tenha passado mais de 90 dias, esse consumidor, ele não poderá mais ter a energia cortada desde que as faturas atuais estejam em dia. Inclusive, esse corte de energia só pode acontecer com um aviso com 30 dias de antecedência. Então, esse consumidor, ele precisa ser avisado de que o corte, ele irá ser realizado com 30 dias de antecedência. E o corte, Karine, ele não pode ser feito numa sexta-feira, no sábado, domingo ou feriado. O consumidor, ele precisa de tempo hábil para tentar resolver o problema, inclusive porque nos finais de semana as concessionárias de energia não funcionam. Então, é necessário respeitar esse prazo. Então, a energia não pode ser cortada na sexta, no sábado, domingo e feriado. Além disso, aquelas pessoas que têm moradores na residência, que são pacientes que passam por tratamento e necessitam que os equipamentos fiquem ligados à energia, também não podem ter o corte de energia nessa residência. Eles precisam apresentar um laudo comprovando que possuem um paciente na residência e aí a energia não poderá ser cortada. Como você disse, essa foi uma nova determinação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi reeditada agora em março. E é necessário que os consumidores fiquem alerta com relação a isso, para que não tenham os seus direitos feridos. Então, se você tem alguma fatura em aberto, já passou mais de 90 dias, mas as atuais estão em dia, sua energia não pode ser cortada. Lembrando que essa fatura vai continuar em aberto, você vai continuar devendo e aí o interessante é que o pagamento seja realizado, afinal de contas, os juros vão continuar correndo em cima dessa fatura e isso não é nada bom. Volto com você, Karine. E aí eu não sei bem se acaba o nome da pessoa indo para os órgãos de defesa, do crédito, enfim, Serasa, deve ter algum tipo de punição. A pessoa não tem a energia cortada, mas acaba tendo uma punição de uma outra forma. Agora está cheio...